Não te desanimes, não temas mal algum A luta logo passa e a alegria cedo vem Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar Se o coração está ferido, levante as mãos e diz Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Não importa o que me acontestar Estou em tuas mãos Quando as lutas vêm, parecendo não ter fim E logo os teus amigos, querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar Se o coração está ferido, levante as mãos e diz Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Não importa o que me acontestar Estou em tuas mãos Quando as lutas vêm, parecendo não ter fim Com Cristo tudo posso, eu posso suportar Não importa o que me acontestar Estou em tuas mãos Quando as lutas vêm, parecendo não ter fim E logo os teus amigos, querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar Se o coração está ferido, levante as mãos e diz Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Não importa o que me acontestar Estou em tuas mãos Com Cristo tudo posso, eu posso suportar Não importa o que me acontestar Não importa o que me acontestar Estou em Tuas mãos Com Cristo tudo posso Eu posso suportar Não importa o que me aconteça Estou em Tuas mãos Não importa o que me aconteça Estou em Tuas mãos Não importa o que me aconteça Estou em Tuas mãos